Fala aí galera, hoje estou com um gravador diferente e hoje nós vamos jogar a Gary. Vamos começar. Se liguei só hein. Vou me ficar aqui. Ó, já fiquei em terceiro, já fiquei em primeiro. Depois a gente conversa em campo. Um dia que você pega o vídeo de baritinha, a gente vai pegar a parte com o outro. O que? O que? O senhor eu vou dar pra? Vou começar a sua vida por favor. Não pode conversa. Se você precisar de alguma coisa, meu vídeo. E se você souber qualquer coisa de lá, o vídeo de revista, você liga pra gente imediatamente. Ó, estou ajudando esses caras no cu. O carro não fica comigo. Eu posso ser comigo por robôs. Isso aqui é com um bote. Vamos lá? Eita! Você fez escolha certa. Parabéns. Eu só vi aqui pra lhe dizer que ela não é de confiança. Viu? Na verdade, é quase isso, tá? Essa mulher não é de confiança. E os caras me comeram, gente. Ó, vou ficar em terceiro. Quando eu ficar em terceiro, vou falar com vocês que eu sou capaz de ficar em terceiro, tá? Eu sou capaz, sim, de ficar em terceiro, já peguei. Caraca, agora eu vou pegar, velho. Faz alguma coisa. Eu me recuso a continuar sentado se a senhora não se sentar com o outro. Caraca, ali, ó. Faz a segunda. A senhora é a chefa dessa família, vá se acostumando a se sentir, por favor. Olha, já tô em nome. Fazer um vídeo também. Depois de dizer que, após esse acidente, eu comecei a valorizar coisas que eu já tenho. Também. Que são vocês, minha família, o amor, o carinho que vocês têm por mim. Que são coisas que eu não quero perder mais. Olha, já comi. Já tô em sétimo, tá vendo? Olha aí. Olha aí, achei. Achei aquele carinho ali, ó. Olha. Jesus Cristo, sai daqui, meu Deus. O cara é brabo pra caraca. Ele tá em primeiro. Já fiquei em primeiro. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tô em quinto já, hein. Ó. Aquela ali vai se dar muito mal. Esse ferro. Eu tô em terceiro, ó. Tá vendo? Cheguei em terceiro. Eu falei que eu era capaz de ficar em terceiro, ó. Terceiro lugar. Esse It's Ok é muito... Caraca, esse cara já me comeu, já. Não sei quantas vezes já. Eu não posso dar um mole aqui. Se esse cara me comeu, moleque. Já tem quatro. Terceiro, quatro. Ali, ó. E... Não, 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 não. Eu não fiz dez. Merda. Você vai pagar por isso. Você vai. Não, 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 não. Tá bom. É sério, gente. Um... Moisés aqui, moleque. Muitas vezes, cara. Tá vendo aí, ó. Viu? É isso aí, galera. Isso aqui foi um rápido... Um rápido gameplay de Agari. Só que não é o Agari. É o Agari que vai receber. Valeu, galera. Com bots. Inscreva-me no canal e deixe um like. Eu quero agradecer todos os seus inscritos no meu canal. Valeu, falou.